Toda vez que toco o telefone penso que é você Toda noite de insônia eu penso em te escrever Pra dizer que teu silêncio me agride E não me agrada ser um calendário do ano passado Pra dizer que teu crime cansa E não compensa entrar na dança Depois que a música parou A música parou Toda vez que toco o telefone penso que é você Toda noite de insônia eu penso em te escrever Escrever uma carta definitiva Que não dê alternativa pra quem lê Te chamar de carta fora do baralho Descartar e embaralhar você Fazer você voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, tudo era motivo pra mais Era perfeita a simetria Éramos duas metades iguais Éramos duas metades iguais Teu maior defeito talvez seja a perfeição Tuas virtudes talvez não tenham solução Então pega o telefone ou avião Deixa de lado os compromissos marcados Perdoa o que puder ser perdoado E esquece o que não tiver perdão E vamos voltar àquele lugar Vamos voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo, tudo era motivo pra mais Era perfeita, simetria Éramos duas metades iguais Tchau! 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 Tchau!